Vamos lá XP, vamos lá pessoal, muito boa tarde a todos, a Hora do Gráfico está no ar, hoje dia 21 de maio, quinta-feira, estamos nos aproximando de mais uma semana, ou melhor, estamos nos aproximando do final de mais uma semana, e ao meu lado, Caio Toledo, boa tarde Caio. Boa tarde Danilo, boa tarde pessoal, áudio e vídeo ok, como estamos de audiência hoje? Tá bom, 3.8v, é Jornal Nacional nosso, depois vem o resto, o resto é isso aí. Olá pessoal, amei, quero cada vez mais aí. Trix, boa tarde Sank, boa tarde o pessoal da Money Invest, Miguel, boa tarde, acendo uma vela preta, dedo podre, um abraço. Grande Joá, um abraço meu caro, Marcelão, boa tarde, Luquito, BR Jundiaí, Kamikaze. Grande Joá. Joá, 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 Joá Baldinho, Joá Ladeira, Juarez, grande trader que teve uma matéria na revista InfoMoney. O que foi? Fala aí mais alto. Mandando um abraço. Aí Joá, o Luquinha tá te mandando um abraço aqui, Joá. Vamos lá pessoal, o Doledo aí desconfigurou. Pessoal, muito boa tarde a todos, elefante branco. Só o Ike Grafice que tá sumido aqui do nosso chat, hein. Ike tá sumido. Como fica o call de Petro? Vamos olhar Petro primeiro. O call de Petro fica o seguinte, swing trade tá acionado. Day trade não temos nada, não foi acionada a venda no day trade. Swing trade é venda, acabou e vamos manter, não vamos olhar mais, stop o RP e tudo mais. Segue. Claudio Nilo. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Caramba, o índice voltou a andar. Ô Zé Wellington, tá falando que o Dunning não foi bem sucedido, pois pegou o seu stop aí e voltou positivo, terminou negativo. Meu caro, é aquilo que a gente falou, estratégia, tá? Nós não estávamos com o stop lá em 905. O stop inicial era 880, colocou o gatilho era 900, 10 pontos abaixo, 890, tá? Não chegou a dar stop no Dunning? Não, estamos comprados ainda desde lá embaixo. Deixa eu dar uma olhada no dólar. Deixa eu ver. É dizer que agora eu só sei quem é o Danilo e o Kim. Não, aqui é o Caio. O Kim é o que fez com o Celson. Tá? Danilo, não fomos estopados em Suzano, tá? Swing trade não foi estopado. Certo? Day trade, nós não tivemos day trade. Vamos fazer o seguinte. Caio, atualizações aí. Depois eu começo com as minhas atualizações. Bom, da minha área pegamos o café de jeito hoje. Ganhamos 5 pontos no café. 5 vezes 3, 15 vezes 100. 1.500 reais de lucro hoje no café. Mostrar o gráfico. Hoje eu estou no XP Pro. Pessoal, pegamos uma venda no café. Tá errado aí, produção. Não, 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 não. Pera lá, vou colocar o gráfico do IBOV aqui. Pode ficar um gráfico diferente. Estamos. Agora sim. Boa. Agora sim, neném. Vendemos nesse 1.68, foi nessa região. Nosso primeiro gain era no 1.65 e nosso alvo era 1.61. Mas encerramos a operação no 1.63. Então, pessoal, aí acabou pegando 5 pontos no café. Gain mais ou menos de 1.500 reais. Então, parabéns para quem está no café. Acredito que amanhã o café volte a subir. Lá fora o 131 é um ponto muito forte. E aqui fez um candle um pouco mais de reversão da tendência de baixo, tá? Nessa reversão aqui. Então, ficar de olho em compras amanhã. Olha, estamos muito próximos do fundo. Então, acho que pode dar recuperar amanhã. Mas vamos esperar o dia de amanhã, não dormir posicionado. Milho, CCMU15. A gente estava comprado, pessoal. 25,50 foi a nossa entrada. 25,80 hoje fizemos nosso RP. E agora sigo em rumo 26,18. O que me chamou a atenção aqui é essa formação gráfica. Ombro, cabeça, um outro ombro aqui, pivô de alta. E também lá em Chicago, muito próximo do fundo histórico. O jingo forro, com ombro, cabeça, ombro em Chicago, no milho. Então, eu acho que esse milho pode voltar a subir. No lado do boi gordo, nada na mão. Mercado bem de lado. Mas, pessoal, o que a gente estava colocando desde o final de abril, acredito que será o alvo para o boi gordo em junho. Eu acho que o boi em junho deve voltar a cair até o patamar de 5,45. Para depois voltar a subir. Então, quem quiser começar a montar a profissão em outubro, alguns acessores irão conversar comigo, espere um pouco, tá? Vou começar a montar a profissão de outubro, mais ou menos para a segunda semana de junho. Ou até na próxima semana. Vamos ver como o mercado será semana que vem. Deixa eu voltar um pouco em outubro, até na faixa de 151, 152, para a gente sair tomando esse boi em outubro. Mas, segundo semestre, estou muito otimista. Ainda, mas eu acho que ainda não é hora de tomar o boi em outubro. Acho que ainda tem uma leve queda até esse patamar aqui para a gente começar tomando o boi gordo. Então, da minha parte, foram essas atualizações. Botei na minha tela, Luquetes. Luquetes Bananetes. Pessoal, esse aqui é o relatório que nós estamos mandando agora diariamente, tá? Aí a gente só reformulou o boletim técnico. Esse aqui foi enviado, atualizado, aí às 15 para as... Melhor, 3 horas e 43 minutos, tá? Então, posição geral do mercado. Ibovespa, índice futuro, dólar futuro, DI, IS, S&P, tá? E aqui as principais carteiras do índice Ibovespa. Melhor, os principais papéis que acompanham, os 10 principais papéis que acompanham a carteira teórica do índice Ibovespa, tá? Os maiores altos, as maiores baixas, o maior volume financeiro, os maiores negócios. Tudo atualizado aqui para vocês terem um panorama do mercado, ok? E o boletim técnico vem aqui e a gente tem aqui a planilha que está no ar e a planilha que vai para vocês. Swing Trade, atualizações. Dois loss hoje em Swing Trade. Loss em Cielo e loss em CESP, ok? 4,5 de loss em uma, 4,3 de loss em outra. Hoje nós iniciamos a operação de venda em Petrobras para Swing Trade, ok? Olha esse dólar aqui, sem vergonha, cara. A gente com gatilho armado lá, ele foi contra o nosso viés. Vamos lá, pessoal. Esse aqui é o gráfico do Doleta. Perdão. Esse aqui é o gráfico do... Peraí, eu falei oco. Não, é um ocoi no mírio, pessoal. Falei oco. Me desculpem, é um ocoi. Ombro, cabeça, ombro invertido. 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 Vamos lá, pessoal. Tendência. Não, tendência sim, né? Tendência não. Não é momento... Vixe, Maria. Média móvel de 21 períodos. Dá um ok. Tá? Gráfico diário de Petro. Petrobras. Faz aqui um pivô de baixa. No gráfico diário. Caiu. Ontem fez um dia neutro. Hoje sobe. Faz um pullback em suporte. Melhor. Aqui, pessoal, a importância desse nível de 13,42. Aqui era resistência. Resistência rompeu. Resistência rompida passa a ser suporte. Tá? Perdeu o suporte. E agora, que era o suporte, era a resistência. Agora volta e testa esse patamar como resistência média de 21 períodos. Está aqui. Gatilho de venda para swing trade em Petrobras. Ontem nós estávamos vendidos. Nós zeramos a posição ontem. O papel subiu hoje. E hoje a gente está abrindo um novo call. Então, qual que é o call? 13,30 é a venda. Danilão. Pode falar, fera. Dólar, hein? Bota lá no do caio. Por favor. Pessoal, seguindo a minha estratégia do dólar, vai valer uma compra já já. Ontem eu não consegui fazer a dolef com o Danilo, mas eu tinha visto esse M aqui, ó. Teria dado uma venda. Esse rompimento aqui. Opa! Aqui, ó. Nesse patamar. Tinha dado venda para mim. Agora a superação desse ponto aqui em cima. Danilão, põe no seu que eu não estou conseguindo. Aqui. Que ponto é esse? Que ponto é esse? 3,0... Que ponto é esse, Danilão? Daí eu cliquei na tela. Não, na tela. Não no gráfico. Não no candle. Na tela. Qualquer fundo preto. Coloca lá, legenda. Ali embaixo. Legenda. Eles precisam da escala. Põe 4 aí. Grande Danilo. Pessoal, com apenas 3,055, eu acho que é game, hein? E eu ainda acho que vai pegar... Vai ter briga nesse ponto, mas vai ter muitos tops. Esse ponto é muito importante. Então, se quiserem ir ali um 4 para 2, entre 3,055, eu arriscaria. Acho que pode, de uma maneira só, ir até uns 4, 5 pontinhos e depois voltar para o inicial. Danilão, mostra para o pessoal o que eu não sou... Sempre me... Bota aqui no meu loquete. Vamos lá. Dó um M15. Gráfico de quanto, Caio? 15. 15 minutos. Então está aqui, pessoal. Gráfico de 15. O dólar aqui tem uma resistência importante. Vamos definir aqui. Vamos começar a estudar esse gráfico. Ok? Primeira resistência importante está onde? 3062. Qual é o seu ponto, Caio? 355. 3062 é o primeiro ponto aqui em cima de resistência. Agora a gente volta aqui. Deixa eu só colocar aqui também. Legenda. Deixa eu ver como está o... Tape reading. Botão sintético. Temos aqui uma resistência aqui, pessoal. 55, ponto do Caião. Nada mais é do que esse topo, esse topo e esse topo. Mercado sobe, mercado corrige. Caramba, a pedra na venda está vazia. Só um 3060 tem briga. Boa. Então, pessoal, aqui, superando o 3053, tem uma resistência em 3055, que é o ponto que o Caio está mencionando para você. Então, tira o zoom aqui e perceba a importância dessa resistência. Um topo aqui, um topo aqui, dois topos aqui, outro topo aqui, outro topo aqui e agora o mercado está caminhando. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete referências de preço que foi tocado. Então, ou seja, é um nível bastante importante de resistência. Nada mais é, o que é uma resistência? Nada mais é do que uma região que possui vendedores, cuja expectativa é de interromper uma movimentação de alta e diminuir a cotação momentaneamente. Caso esse patamar seja superado, esses vendedores ficarão frustrados e o mercado entra no princípio da bipolaridade de suporte e resistência. A resistência rompida passa a ser suporte e aí o mercado tende a puxar se romper essa resistência. Então, vamos ficar de olho no rompimento de 3055. Certo, Caio? Certo, Danilão. Caramba, não estou com essa situação aqui. Deixa eu terminar aqui rapidinho as atualizações. Veja. Bota aqui na minha tela, Luquinha. Pessoal, então estamos comprados em tinta, dando 5% de rentabilidade. Suzano não atingiu o nosso stop, tá pessoal? Vamos deixar isso bem claro. 14,90. Vamos lá dar uma olhada no Suzano. Lembrando que não é automático. Gráfico de 15 minutos. Olha aqui. Ela hoje, de tarde, ela fez uma movimentação, buscou 85 e voltou. Lembrando que nós não ativamos o stop. Swing trade não tem stop automático. Nesse caso aqui a gente poderia marcar a mínima e se perdesse a mínima a gente poderia sair do papel. A mesma coisa que aconteceu com o Cielo. Nós marcamos o Cielo. Infelizmente a gente saiu da operação de Cielo. E a 40,75. E a 40,75. 40,75. Olha que danada. Agora ela está me dando compra esse papel. Ô, diacho. Fazendo um martelinho aqui em cima, tá pessoal? Infelizmente tirou a nossa da operação, tá? Gráfico de 15 minutos. Como que foi a estratégia de hoje? Marcamos a mínima dos 15 minutos. Perdeu a mínima e a gente stopou a operação. Foi lá e agora volta com toda a força. Faz parte. Seguramos aí um pouquinho. Saímos do stop. Então, dois calls Natura. Estamos comprados em Natura ainda. Compramos em Natura ontem. O mercado em cima desse suporte. Hoje está tentando movimentar aqui no campo positivo. Hoje nós abrimos duas compras. MYPK3. Vamos lá. MYPK3 é um papel bem bonito, tá pessoal? Que está rompendo uma região de resistência. A gente pode colocar aqui uma região de topos anteriores. Cujo mercado está rompendo. A gente já está namorando esse papel já há um bom tempo. O mercado aqui rompe. Rompe com um candle convicto, um candle comprador. Um candle que sugere continuidade dessa movimentação de alta, tá? A gente pode colocar... Deixa eu colocar a média de 21 aqui rapidinho. Tá aqui, ó. Média de 21, nosso stop está aqui embaixo. 13, 11,45 aqui na média onde está nosso stop, tá? Então, o mercado rompe. Tem a expectativa de continuar esse movimento. Perceba se a gente tirar um pouco o zoom desse gráfico. Ele caiu. Teoria de Dow, pessoal. Vamos lá. Uma tendência dura até ser substituída por outra. Quais são as três tendências que o Dow fala? Tendência de alta, tendência de baixa ou tendência indefinida? Vamos lá. MYPK3. Tendência de baixa clara aqui, tá? A gente... Claramente. O que o mercado fez? Reverteu a sua tendência de baixa para uma tendência de indefinição. Certo? E qual que é o cenário que ela está fazendo aqui? Ela está tentando, tentando fazer aqui um triângulo ascendente. Está rompendo. E agora tem espaço para uma movimentação de alta e possivelmente iniciar um novo... Um novo... Uma nova tendência, tá bom? Então, atentos aqui. O primeiro obstáculo do papel vai ficar aqui na casa de 12,99. 12,99. E o próximo alvo lá em 15,60. Tá bom? Então, o mercado tem espaço para subir aí. Ok? Então, esse é o cenário que a gente tem. E hoje nós abrimos uma venda em Petrobras, tá? Já comentamos sobre Petro. Petro não consegue subir, né, cara? Não está com força. A gente pegou aqui, pessoal, ó. Resistência sendo testada. Gráfico de 60 minutos foi o gatilho para a gente vender o papel, tá? Gráfico de 60 aqui tem uma resistência. Eu vou colocar aqui a resistência para vocês. Resistência lá em 13,50. O mercado tocou. Volta aqui, ó. Candlezinho vendedor. A gente deveria ter vendido aqui em cima, tá? Quando ele fez essa sinalização, mas não tem problema. Vendemos aqui embaixo. O mercado está tentando fazer o pivô de alto. É, o pivô de alto, mas não tem problema. Nosso stop está aqui em cima. 14,01. Vamos ver se o mercado volta e cai. Então, venda em Petra 13,30. 11,90 é o alvo. 12,90 é a redução. E 14,01 é o stop, tá? Hoje o dia está bem neutro aí para o day trade, tá, pessoal? E aquilo que a gente está mencionando para vocês, sinal de alerta. A gente está tentando pegar o repique do IBOV. É natural, é natural que quando o mercado não tem a tendência clara, não tem uma tendência definida, a gente tem alguns stops, tá? Isso é normal para quem é trader e para quem toma stop, isso tem que ser natural. Claramente que a gente tem que ter mais ganhos do que perdas, mas nesse processo de reversão o mercado acaba ficando chato. Eu estou achando o mercado totalmente chato, tá? Tivemos um loss, deixa eu ver como está o Ziminas. Os Ziminas estamos comprados ainda, não foi loss. Tivemos um loss em CSN, gráfico diário. O mercado fez uma penetração aqui, tentamos comprar aqui. Não foi trade errado, tá? O mercado voltou e não se estopou. Gol 4 é outro papel que tentamos aqui pegar essa compra em cima de suporte. Não está indo, o mercado está se segurando. Pegamos a compra de Gol aqui na superação desse candle. O mercado foi, voltou e estopou a gente. Embraer. Embraer é um papel que atingiu a nossa redução parcial, tá? Compramos Embraer na abertura do mercado aqui, ó. Quando ele voltou, fez o pullback e agora ele decidiu andar. Então pegamos, está dando 1% de rentabilidade em Embraer. Petro 4, um trade de 2.2, tá? A gente conseguiu pegar aqui uma compra de Petro no início do pregão. Aqui, ó pessoal, esse foi o trade de Petro, tá? Rompimento aqui de 13 com 13, o mercado subiu, foi lá no nosso alvo, beleza. BBAS não foi, bancos estão sendo bem prejudicados aí pelo cenário do juros sobre capital próprio, tá? Tentamos pegar nesse martelinho aqui no gráfico de 15, a gente esperou que o mercado ia voltar. A Petro estava rompendo resistência, o índice estava subindo, mas ela não evoluiu. Foi contra o nosso movimento. WDO, o dólar não tem nem palavras, né pessoal? O dólar está indo ao nosso favor aqui, vários trades. Então tivemos o gain. Estamos comprados no Indem 15, no Dunningan. Opa, canhão, olha o Dunningan aqui, hein, canhão? Estamos? Gráfico, deixa eu só ver aqui, colocar uma legenda, pera lá. Ô louco! Estamos comprados a R$290,00 por 10 pontos do bateu nosso stop, agora está R$345,00. Exatamente. Tratéria, estratégia. Seguimos comprados, tá pessoal? Dunningan de alta aqui, ó. Tá? Estamos comprados no Indes ainda, e esse gatilho de venda aqui está cancelado, tá bom? Danilão, vamos começar a responder as perguntas? O pessoal não tem os papéis aqui, mas eu vi um aqui, o padrão. Danilo, Caio, preciso de uma ajuda, estou vendido em Eletmeia a R$9,37,00. E alguns dias o papel tenta e não cai, será que não é melhor sair? Estou achando que vai subir amanhã. Eletmeia. Eletmeia, deixa eu ver se não é na hora. Está vindo R$9,37,00. Olha, está no ponto. Principalmente eu não sei qual foi a sua estratégia, tá? Se foi para Day Trade ou se foi para Swing Trade. Se for para Swing Trade, o tiro tem que ser rápido, tá? Igual a gente vendeu aqui, não, vendeu não, foi ELPL4. A gente vendeu aqui, caiu, já saiu da operação, o mercado voltou. Não, só estou dando exemplo de como tem que ser rápido. Então perceba, pessoal, que o mercado está caindo, ele não tem força para cair. Vou colocar aqui uma linha de tendência, melhor, uma média móvel de 21. Tá? Está aqui, ó. O papel está em cima da média móvel de 21. Então, não venderia o papel nesse ponto. Se você já está vendido, qual que seria a ideia ou a solução, Caião? Fica à vontade para opinar. Eu colocaria o stop aqui em R$9,56,00 na máxima desses dois dias, tá? Mas não é um papel que eu tenho argumento para venda, porque o mercado tem tendência de alta. A venda foi aqui em cima, o mercado corrige até a média de 21. O que eu vou fazer nesse papel? Eu procuraria compras nesse papel pelo fato de ter corrigido até a média de 21. Posso colocar um gráfico de 15 minutos. Você pode se balizar pelo seu gráfico de 15. Eu colocaria o stop aqui a R$9,54,00, entretanto, se ele perder R$9,25,00, eu venderia o papel também, que ele não confirmaria aqui a média de 21 como suporte e ele poderia ter uma movimentação de queda um pouco mais intensa. Tá? Então, a sugestão, mantém gráfico aqui, ó, máxima aqui, ó, R$9,56,00 stop e deixa o mercado fluir. Ele não mostrou ainda que tem entrada de pressão compradora, mas ele tem em cima de suporte, ou seja, região de compra. Eu, pelo menos, seria vendido, só ajustaria o stop. Boa. Vamos lá, Danielão. YouTube 4. Pergunta aí do Guto Ferrão. Pessoal, YouTube, é, YouTube hoje tá sinalizando um martelo em cima de suporte. O mercado tá bem perigoso, cara. Olha aqui, ó. Danielão, faz um Fibonacci lá desse e-mail. Eu acho que hoje completou 100%. Não, olha lá, R$6,18. R$6,18. Vamos ver se tem outra coincidência aqui de Fibon. Pera lá. Nossa senhora, olha aí. Coincidência de Fibos aqui, ó. Último movimento de alto, mercado na retração de R$61,00 e R$61,00 desse movimento. E tá formando um candle de reversão. Esse aqui nada mais é do que um martelo, tá? Um candle clássico de reversão de movimento. Só que pra comprar agora, eu não compraria agora. Espera amanhã. Espera amanhã. Marca máxima do dia de hoje. Se romper, sai tomando papel. Ainda mais, volta lá. É um fundo, é um topo aqui atrás. É uma região muito de marcação de topos. Então é uma região importante de suporte, tá, pessoal? Mas como o mercado tá caindo, a gente já tá alertando que ele já tá caindo. Eu acho legal a gente ter um pouco de cuidado, tá? Tem espaço pra subir. Então, tem espaço. Não acho que é errado. Deixa eu dar uma olhada em Itaúsa. Ó, Itaúsa tá até mais um pouquinho bonitinho. Tá tentando ficar com o candlezinho verde. É, mas não sei mais... Eu esperaria amanhã. É, mas estupido tá mais bonito. Eu acho que Itaúsa... É que eu não sei se andam parelhas, mas Itaúsa tá até que o Fibonacci tem mais espaço de queda do que Itaúsa. E é que o movimento é no final do dia, tá, pessoal? É a movimentação final do dia. É, pode ser algum ajuste. É, movimentação do final do dia, tá, que ela tá fazendo. Então, pode ser que o mercado entregue ainda, tá, no final do pregão. Danão, ELPL4 você já comentou, né? ELPL... Não, só... É, ELPL... ELPL4. Pessoal, ELPL4. O mercado como um todo sinaliza aquele... Ó. Pessoal, aqui ó. Um candlezinho de indefinição em cima de topo. O mercado tá totalmente sobrecomprado. Não é argumento pra vento porque o papel vem numa forte tendência de alta. Toda vez que ele mostrou um candle assim, ele voltou a subir. Olha isso aqui, ó. Candle menor. Candle menor aqui. Candle menor do que o maior. Menor e o maior. E ele pode corrigir, pode. Mas ele não tem mostra que ele vai cair, tá? Ele tá bem forte esse papel. Trades. Eu acho arriscado comprar o papel. Pô, Danilo, mas o papel tá subindo 30%. Tudo bem, eu prefiro ficar de fora. Mas se for comprar a superação de 16 bola, e se ele perder aqui a região de 15 com 50, eu vou entrar vendido. Vamos lá. Lame 4. Lame 4, gráfico diário. É um papel que é possível a gente pensar em trabalhar um trading na compra. Lembrando que o mercado tá totalmente sobrecomprado e ele deve um repique. Tá? Minha de tendência de alta. Ontem fez um candle de indefinição. Hoje tá engolfando o candle de ontem, tá? A média de 21 provavelmente tá passando por aqui. Deixa eu só ver aqui. Tendência. Média de 21. Ok. O Bruno... Tá próximo. Tá próximo. Então assim, pessoal, não é argumento que a gente gostaria pra poder tradar o papel, mas a expectativa. Compra ou venda? Compra. Tá bom? O mercado tá em cima de uma região de suporte. Caiu dois dias, já faz dois quindos hoje em definição. O mercado, como todo sinaliza que tá em cima de suporte, pode desenvolver uma movimentação de alta. O índice 430 agora? 415. É... Sempre na estratégia. Caraca. Quer mais? Um outro papel aqui. Danilo, SUSB 4, acho que quer dizer SUSB 5. Kiko. SUSB 5. A gente tá comprado no papel pra swing trade. Só mais uma vez pra reforçar aqui, ó. Pode deixar, pode deixar. SUSB 5 aqui, ó, pessoal. Estamos comprados no papel a 15,72. A gente tem um alvo em 19 bola e a redução em 16,72. Agora, ela violou o nosso stop, ficou pouco tempo aqui abaixo. E agora ele tá trabalhando aí acima do nosso ponto de stop. O mercado faz aqui um candle. Quem tá de fora do papel, eu acho que é um ponto pra gente se posicionar novamente na compra. Tá? O mercado tá fazendo um martelo em cima de... Referência de preço, referência... Dá pra descer essa linha aqui, tá? Topo, topos anteriores, fundos anteriores. Foi o mesmo... É o mesmo cenário. É um cenário bem parecido. Quando nós compramos o papel nesse ponto, o mercado subiu. O mercado corrigiu por três dias, faz o martelo, tem espaço pra voltar a subir. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu só ver aqui o IBOV rapidinho, Caião. Olha aqui o índice futuro. O Alexandre falou de um W no 30 minutos do índice. Dá uma olhada. W, tá. Deixa eu só colocar aqui a média de... É, Alexandre, até... Eu posso até ver alguns candles, alguma coisa diferente no índice. Mas eu só acabo tradando o Dunningan. Só faço a estratégia que nós usamos aqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Deixa eu... Brunão, é... O que nós vimos de Vale, na realidade, o que eu acabei de falar com... Na agência de Estado, no Broadcast, sobre Vale. Faz sete dias que o minério só cai. E hoje o minério tá subindo. Então esse foi um dos motivos pra Vale estar subindo aí na casa de 2%. Outro motivo. Hoje os dados da China vieram ruins. E toda vez que vem um dado ruim de China, o pessoal já começa a especular sobre os estímulos vindos do governo. Então esse é o segundo motivo. O terceiro motivo seria o pessoal também colocando um pouco desse movimento de queda no bolso. Mas, na minha opinião, ainda estou firme no 16,21. Eu acho que não tem espaço não. Eu acho que é um subindo hoje pra voltar a cair, nem que seja amanhã ou semana que vem, tá? Mas esses foram os fatores, tá bom? Boa. Rapidinho, põe um gráfico aqui na tela. Isso aqui é um gráfico diário do índice futuro, gráfico perpétuo, tá? O ativo tá fazendo um martelo em cima de uma região de suporte bem relevante. É o índice futuro, gráfico perpétuo. E tem uma média aqui que eu estou utilizando recentemente, tá, pessoal? Que é uma média de 89 períodos exponencial, tá? O mercado tá próximo a essa média, fazendo um candle de reversão. Então pode ser que ele venha até um repique, tá? Isso pode prejudicar a nossa venda em Petro 4. Olha lá, já tá até subindo um pouquinho. Mas isso não impede que a gente continue no trade, tá bom? Mas é esse o nosso posicionamento. O mercado tem que repicar. Vamos ver se ele vai repicar. Qual que era o índice no 30, né, Caião? É. Fundo duplo? É, o Alexandre tinha visto esse fundo duplo aí. Ele chamou a atenção. Fundo duplo, tá certo. Rompendo aqui resistência. Claramente o rompimento. É, muito bom. Tá, então... Vamos ver se isso sustenta, tá, pessoal? Isso é legal até de olhar, mas eu... É bom pra eu ver o viés, mas eu acabo treinando só... Tem que ver se isso sustenta, porque a gente tá tendo essa puxada no final do pregão também. É, é. Vamos ver se eles não estão puxando pra bater no leilão, né? E Petro e Vale acabaram subindo agora no final. Opa, 460, tá muito próximo aí do nosso game. Caraca. A pedra do... Mentira. Pessoal, 490 é nosso RP, hein? Caraca, Caião. Olha só o que vai acontecer com esse cara. 470? Acho que bateu, hein, Caião? Não bateu, não? Não sei, não sei, não vi. 90? Ó, aqui no cheio parece que tá... Acho que bateu aqui no cheio, hein? Rick, a gente não consegue ajudar daqui, mas... Vamos tentar falar com o pessoal aqui. Tenta sair e entrar novamente no seu... No seu HB. Às vezes funciona. Pessoal, vocês podem me posicionar qual foi a máxima do mini índice? Já bateu? Conseguiram pegar... Saiu o RP? Bateu. Acho que saiu. Boa, Bruno. Da Center falando aí que saiu. Boa, Bruno. Então, seguimos aí no trade, tá? Seguimos o trade stock. Então, RP no... No índice? Na estratégia do Dunningham? 495 mini? Boa, maravilha. Então, pegou. Pessoal do Pregão, conseguiram pegar esse trade aí? Pessoal, alguém foi estopado? Só para a gente sentir. Como que fomos? Bateu sim, RP. Boa. Beleza. Boa. Grande Dunningham. É, Pessoal, ele está sensacional. Ele tem acertado muito o Dunningham. Semana após semana... Teve uma semana que ele perdeu 3 seguidos. Aí todo mundo falou... Senhores, vão rever a estratégia. A estratégia tem que seguir. Não dá para afirmar. É bom que isso aqui não fica no emocional. Não, é muito simples. Não precisa fazer nada. É em breve. É em breve. 480 mini. 85. Vamos acompanhar aqui, Caio. Para tirar todas as dúvidas que vai bater. Em breve teremos o robozinho do Dunningham. Já está aí em fase de testes. Breve, 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 breve. Muito breve. Pô, que legal. O pessoal tem pegado bastante o índice. Bacana. Caio, eu vou falar um negócio... A gente está virando... Entra no Dunningham... 495, olha o índice. Boa. Tá lá. Caio, a gente vê que a XP está liderando os pontos do Dunningham. A gente vê que isso tem andado muito certo. Olha que tem isso aí, tem muita gente que entra. É que na hora a gente acaba virando o Market Maker, né? E dólar também, cara. A gente está pegando vários trades seguidos no dólar com ganho, cara. Vários. 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 O pessoal falou para eu dar uma olhada em rente. Deixa eu dar uma olhada em rente. Eu tenho mais papéis aqui para o olhar. Não lembro qual que foi o assessor que perguntou. Olha só. Localiza. Rent3 já tinha marcado. Olha. Olha. Olha, olha, olha. Eu não acho que é errado rente. É um papel contra a tendência. É um papel viável de trade. Perceba, a gente é uma importantíssima de suporte. Olha o zoom que a gente tira. Olha tanto de referência que esse preço está. Hoje o papel abriu caindo. Abriu caindo, está recuperando e montando um martelo. Esse papel para mim aqui, olha. Nossa, que lindo. Está lindo. Rent3. Acho que a gente tem gráficos mais bonitos, tá? Mas está em cima de suporte e montando um martelo. A expectativa é de uma movimentação de alta, tá? Não acho que é errado comprar, porém não se enquadra na maneira na qual nós operamos. Tá? Não se enquadra, ok? Então é esse o cenário que a gente tem de rente. Rent3. Localiza. O pessoal está comentando sobre a HGTX. No momento a gente não vê nada sobre a HGTX. Conseguimos pegar um tradezinho aqui, ela evoluiu. Agora quem está de fora, superação de 14 bola pode ser argumento para compra, tá? Um pivôzinho de alta, 60 minutos a gente vê ele com mais clareza, tá? Danielão, BBDC4. Só comentando, falou até aí o pessoal, bancos hoje sofrendo por duas questões. Primeiro, fim da taxação de JCP. Então isso eu prejudicaria tanto bancos quanto o BEV, quanto o BVMF e também a questão de contribuição social sobre lucro líquido, que afeta também bancos. Estão falando que a líquida sairia de 15 e passaria a parar 20%. Isso, pessoal, tem surgido esses boatos, dado que o governo não está conseguindo, com muitas dificuldades para ajustar, para poder aprovar o ajuste fiscal. Então já começam a surgir algumas alternativas e essas seriam duas que afetariam principalmente bancos. Por isso o BBDC, Itaú, estão todos caindo hoje. Até o BEVMF sofreu. O Neto falando de Cielo, deixa eu marcar aqui. Cielo a gente comentou, estou com a operação de swing. Beleza. Fibra. Shimmer pedindo sobre Fibra. Pessoal, Fibra é o mesmo cenário que Suzano, tá? Montando um marteletezinho aqui em cima de suporte. Pode pôr aqui na tela, por favor? CESP-6 também tem. Um marteletezinho em cima de suporte, fundo, fundo, topo. O mercado está fazendo aqui uma queda acentuada. Não é um trade ideal, tá? Mas ele sinaliza que ele pode ter algum repique, ele pode dar uma movimentaçãozinha. E se a gente for levar em consideração que o mercado está de lado, a gente tem aqui suportes e resistências. O mercado sai daqui, pode buscar o próximo topo aqui nessa casa, aqui na casa de... Ele tem espaço para evoluir na casa de 6% de alta, ok? Olhando em consideração o SUSB, SUSB é o mesmo cenário. Dá uma olhada no dólar arroba. O dólar arroba aí quase fez o engulfo de alta, tem espaço para subir. Então vamos ficar de olho. O gráfico de 60 minutos do doleta. A gente tinha olhado aqui, nada mais, nada menos do que um padrão que está se confirmando. Quem está acompanhando aí o nosso trabalho no boletim técnico, ele é o papel que... O dólar é o papel que nós estamos destacando já há um bom tempo como uma cunha descendente, tá pessoal? Essa cunha descendente foi rompida. O que é de uma cunha, pessoal? Isso aqui é um padrão. Subiu, corrigiu para baixo e rompeu essa linha, está aqui, tá? Ele rompiu, voltou, fez um pullback na linha de tendência de baixo, que nada mais é do que a cunha descendente, que é um padrão de alta e o mercado voltou a subir. Agora, atento lá no ponto que o Caio falou, 3055 é um ponto para a compra. E a gente vai ficar de olho aqui, ó. Se, porventura, o papel romper com mais clareza aqui, 3057, 3058, ele vai ter uma sinalização de alta, ele pode voltar a subir com mais intensidade. Boa, Danilo. Natura. Nato 3. Nato 3, nós estamos comprados, demos um call de compra no papel ontem, tá? Eu e o Celso não falamos, ó. Eu até comentei esse fundo aí. Compro ou venda? Compro, compra. Ah, nós compramos ontem o papel, tá? O papel aqui testa uma região totalmente importante de suporte, perceba fundo, 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 topo, topo. O mercado cai, aqui está passando a média de 21, fez um candlezinho. Na hora que a gente comprou, estava fazendo um candle de penetração, não bateram no final do pregão, no leilão dela, e hoje está voltando a subir. A expectativa é que o papel tenha um desempenho positivo e faça esse movimento, lembrando que a tendência é de alta para o papel. Vale? Vale 5. Vale 5, o Caião é o mestre dos magos desse papel, tá? Pessoal, na leitura aqui, tá? A Vale, rapidinho, Caião, me corrija se eu tiver contrário a sua opinião, tá? Nesse candle aqui do dia 19, na terça-feira, eu falei para o Caião, Caião, eu estou meio cético por causa desse martelinho aqui, é uma retração de fibo, tá? O mercado não teve força para subir, ontem caiu, e apesar de depois de 7 dias de queda do minério, hoje o minério subiu e está contribuindo aí para uma valorização de 1,57 para a Vale. Entretanto, não está me convencendo o Vale, que ela pode dar um repique para alta, tá? Ele pode estar configurando aqui também, que a gente vai ter que ficar bastante atentos, um mastro e uma bandeira invertido, tá? Então é uma sinalização não muito positiva, tá? O mercado está entrando aqui, caiu forte, você só está passando por um período de respiro. O volume financeiro aqui não está interessante, estão atentos aqui em Vale, se ela voltar 12,47, se ela perder. Claramente, se ela superar 12 com 24, ela pode ter um repique para buscar lá a região de 16 bola, mas eu estou muito cético em relação ao papel, eu queria ter visto ela na terça-feira repicar, não repicou. Se ela não repica, pessoal, quando é trade de repique, ou é trade de correção, o mercado bate e ele sobe rápido, tá? Igual hoje, quando abriu aqui, ó, o Zin5. O Zin5 abriu em gap de alta, para quem comprou ontem aqui, dependendo do horário do dia, dá para ter batido a RP. Vamos lá, vamos lá, CESP6. CESP6 estávamos comprados aqui nesse papel, trade de correção, claro, o mercado foi, não foi, voltou e agora faz um pivô de baixo. Pessoal, a importância de utilizar stop, tá? Agora o papel tem um viés de baixo, o próximo ponto de parada, ele tem lá em 19,15, tá? Então tem espaço para continuar caindo. Nós estopamos aí, pode deixar, nós estopamos a operação hoje do papel a 20,10. Olha aqui, depois que estopamos, olha o que ela fez, voltou a cair bem forte. Então cuidado quem está comprado, a importância de utilizar stop. Ah, Danilo, mas vai ser no stop automático. Não, não stop, porque a gente olha a sensibilidade do mercado. Então o mercado veio, agora que ele perdeu aqui, essa região, a gente foi lá e estopou. E estamos de fora do papel. Vou, Danilo, o Mauro pedindo BBS e 3. BBS e 3 é um papel que nós temos posições? Não, não temos posições. A gente tinha, se não me engano, a gente finalizou ontem. Compramos o papel aqui, não foi, caiu. Tessa uma região de suporte. Pelo que o Andorzinho pode ter algum repique. 3 dias de quedas consecutivos, ele pode ter um repique. Próxima resistência em 35,90,36 bola. Depois em 37. Entretanto, se beber seguridade e perder 34,30, ele pode dar continuidade aqui e sair desse viés de indefinição para um viés de baixo e prejudicar essa tendência de alto do papel que está vigente. Lembrando aqui que a gente tem um pivôzinho de baixo, um M, como a gente gosta de chamar. Deixa eu só ver aqui que ponto que a gente tem. Veja se. Esse M aqui. Está na retração de 61, pessoal. Tenta se perder 34 bola. Vamos lá, vamos lá. GGBR4. GGBR4 foi um papel que nós avaliamos ontem, dá um call de compra. E o dólar, 3,051. Boa. Nós avaliamos dar um call de compra. Está em uma região de suporte bem importante, pessoal. Olhem esse aramezinho que saiu aqui. O mercado fez o aramezinho, voltou a subir forte. Caiu ontem um candle de indefinição. Hoje um candle comprador. E o mercado desenvolve um repique de alta. Se porventura ela voltar a subir, tem espaço para buscar 9,89. Perdão, 9,87, que é a região de 9,80, que são esses fundos anteriores. Mas o viés é de baixo do papel. Média de tab flat. Não vemos muito o que fazer. Mas como é suporte em região de compra, o mercado pode ter um pequeno repique. Murilão pediu no PSS A3. Porto Seguro. Vamos dar uma olhada em Porto Seguro. Porto Seguro tem uma tendência de alta clara. O mercado tem uma linha de tendência. Entretanto, a gente tem que ter um pouco de atenção nesse papel. Linha de tendência de alta está sendo prejudicada. Perceba que toca, toca, toca. E ele está perdendo essa linha, formando um candle de indefinição. Abaixo da média. O mercado perceba que ele ficou aqui. A gente até namorou dar um call de swing trade aqui no rompimento desse papel. Não rompeu e agora caiu. Até que tentou se sustentar. Não teve força. Veio fazer o pullback na linha de tendência de alta, que foi rompido para baixo. A média de 21 agora faz um candle feio, um candle que mostra a pressão vendedora. Só tomarei cuidado que está comprado no papel, ajusta o stop para a mínima do dia. E se porventura o papel perder a mínima aqui em 13,37, o próximo ponto de parada está em 35,50. Team P3. Team P3 foi um papel aí, um exemplo clássico. A gente comprou nesse ponto aqui. O mercado começou a cair, quase nos estopou. A gente pensou em estopar lá na segunda-feira. Não estopamos. Na terça-feira não estopamos. Ontem o mercado subiu forte. E hoje o papel é da continuidade. Trabalhando acima da média de 21, o próximo ponto de parada seria na resistência, que está localizado aqui na casa. De 10,25. E porventura se ele voltar aqui para esse patamar, a gente pode ter um respiro para ele voltar a cair. Lembrando que aqui ele também lateralizou. Não teve força para subir e voltou a cair. Então lateralizou, subiu. Vamos ver se ele tem força para se sustentar. Ele poderia passar aqui um tempo de lado. Seria ideal passar uns 2, 3 dias lateralizado. E depois no P máxima ele continuar subindo. Daniel, o pessoal pedindo aqui para ver o book do dólar. O dólar está forte. Deixa eu pôr o gráfico primeiro. Deixa eu pôr o gráfico primeiro. Caio, eu fico mais seguro no rompimento desses 57, hein, cara. Mas enfim. É. É o ponto. 55,57. É. Book. Dá um M15. Book. Dá um M15. Vamos lá. Book do dólar. A gente tem uma barreira gigantesca aqui, tá pessoal? Está bem equilibrado ambos os lados, tá? Temos lotes aqui em 55, até 57. Perceba o paredão, até 58. O paredão que a gente tem. Vai ser pouco provável que o dólar venha a romper isso hoje. Não é impossível. Mas como o mercado está fechando, a gente vai ficar um pouco cético em relação a esse ponto. O mercado tem suporte relevante aqui na casa de entre 47 e 44, três pontinhos aqui. Esse aqui é um spread bem grande, tá pessoal? Então o mercado está em cima de uma resistência claramente por book e claramente por gráfico, tá? Então cuidado aqui nesse ponto. Pode ter uma pressão vendedora, o mercado recuar aqui para 47, tá? A gente vai ficar confortável se o mercado romper esses 55, porque ele tem que tirar aqui, ó, 340, 500, 500, 600, 800, 600 e 700. Tem aproximadamente aqui 800, quase mil lotes até 55, tá? Se o mercado conseguir levar esses mil lotes até 55, ele vai ter espaço para romper esses novos mil lotes aqui. Então só tem um pouquinho de cuidado em relação ao dólar. Ele tende agora no final desse pregão a ficar um pouco mais lateralizado. Ok? Deixa eu ver como fechou o Petro. Bateram um pouquinho nela. Quero ver ela apanhar nesse leilão. Mais alguma, Caião? Vamos ver. Pessoal, coloquem mais... Dá até para ver mais um. Ah, até tinha aqui, pediram um... É WEG 3. WEG 3. Então vamos finalizar aqui com o WEG. Pessoal, WEG é um papel que... Tem um movimento direcional de alta. Entretanto, ele não tem pontos de entrada claro, tá? Eu fico um pouco cético em relação a treinar esse papel. Temos uma linha de tendência aqui, não muito bem desenhada. Melhor, a gente pode até colocar essa linha para cá. Pegar essa linha e colocar aqui ou aqui. Vamos deixar aqui. O mercado corrige. Deixa eu só colocar a média de 21 períodos aqui. E ver qual que é o movimento que ela tem. Não, está bem longe. Pessoal, não é um papel que me agrada, tá? Ele corrigiu até essa linha de tendência. Ele tem espaço para voltar a subir. Mas eu não vejo que ele está com força para subir. Então ele tem espaço para ir até a média de 21. Porém, ele vai perder fundo anterior. Então quem está posicionando papel vai agitando esse topo para mínimo de cada dia. Sinceramente, eu não vejo nada o que fazer. Porque se ele vir aqui e buscar a média de 21 e esse topo anterior, ele vai fazer uma sequência de zigue-zagues descendentes. Está até isso mais claro em um gráfico de 60 minutos, ó. Perceba que o papel já não está forte. E aqui para mim é um argumento se perder 14,83, tá? Argumento para venda. O mercado sobe, está fazendo um pivôzinho de baixo e não tem força para se sustentar. E a expectativa é que ele volte a cair. Tá bom? Você viu o PSS-A3? Sim, comentamos. Viu, Marilão? Ah, perdo seguro. Perdo seguro. Beleza, Marilão tinha pedido. A GDTX já falou. Caião. O V do Lame 4 também. A produção está aqui falando que já tem um próximo horário aqui na grade. A gente vai ter que finalizar. A Perceval está de brincadeira, hein? Não, mas está certo. Tem que fazer isso mesmo. Faz parte. Pessoal, muito obrigado aí pela... Só rapidinho. Faz para o Marilão. Acho que ele não viu o Porto Seguro. Faz para ele. Vamos lá, Marilão. Porto Seguro. Meu caro. Produção, espera aí. Não tem problema, não. Espera isso aí. Dois minutinhos. É. Marilão, aqui o papel tem uma tendência de alta, tá? Uma linha de tendência de alta. Eu estou cético em relação a esse papel, tá? A gente pode colocar essa linha de tendência aqui, tá? Fundo, fundo, fundo. O mercado está perdendo esse fundo. A gente namorou esse papel aqui para tentar comprar no rompimento aqui de 39,50. Ele não rompeu, tá? Deixa eu sei lá o que eu fiz aqui. Mas, enfim, ele não rompeu esse patamar aqui de 39,50, porque o mercado subiu, lateralizou e não rompeu. Se ele rompeu, isso aqui era um argumento para compra. Ele voltou, está perdendo a média de 21, tentou subir hoje, não teve força e volta e está fazendo um dois dizinho, tá? Que é um candle vendedor. É um candle que não demonstra força. Demonstra força de gente até... Perdão. Não demonstra força comprador e sim força vendedor. O mercado subiu, não teve força e é uma sombra superior. Isso aqui demonstra que o mercado tomou uma patada do urso, tá? E agora, pessoal, ele está trabalhando abaixo de antiga resistência, que agora passa a ser suporte, perdeu. Então, o que eu vejo? O mercado está tentando buscar o próximo suporte de 35,40. Eu não compro, não. Se você está comprado, coloca o stop. Para mim, se for procurar esse papel aqui, eu vou tentar vender ele, ok? Tá bom? Pessoal, teremos que finalizar aqui a nossa hora do gráfico. Teremos novas gravações aqui agora. Teremos que sair. Então, vamos finalizar aqui, né, Luquinha? Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Caião, obrigado mais uma vez pela presença. Valeu, Deilão. Valeu, pessoal. Até amanhã. Em nove horas estaremos com vocês. Valeu, pessoal. Valeu, abraço.